Qual o melhor período do ciclo para fazer esse exame, o exame de antimileriano? Já ouvi você falando que devemos fazer sempre o mesmo período para não dar alterado com o exame anterior. É isso aí, então muitos dizem que a primeira fase do ciclo é o ideal e é o que faz com que seja mais fácil de você comparar. Eu não digo que tem que ser, olha, não, você precisa esperar um mês. Eu prefiro que minha paciente faça o hormônio antimileriano logo, que a gente saiba, porque eu sei que tem uma variação de 20% a mais ou 20% a menos. Durante essa variação, ela não vai ter, de repente, o hormônio antimileriano de 1 e se tivesse feito no começo estava 0,1. Não, ela vai ter talvez de 1, ou 0,9, ou 1,1, ou 0,8, mas não existe uma grande diferença durante o mês. Se sabe que tem um 25% de variação durante o mês. Então, se eu vou fazer ele anualmente, ou eu faço ele para comparar, porque vou fazer uma cirurgia ou alguma coisa, tenho que tentar fazer ele ou sempre no começo, ou no meio, ou no final, mas se eu vou comparar, tem que ser na mesma época do mês, ok? Ideal no começo. Doutor, eu não consegui fazer, eu vou adiar minha fertilização in vitro um mês para fazer o antimileriano. Não vale a pena. Faz teu antimileriano, chega com teu médico, que vai funcionar muito melhor. Muito obrigado. Para fazer esse ensame, é necessário suspender o anticoncepcional. Quando você usa anticoncepcional durante muito tempo, o que acontece? Todos os folículos estão suprimidos. Se você utilizou só 5, 10, 15 dias, ele não vai acontecer nada. Mas se você está usando o anticoncepcional durante muito tempo, vem usando faz um ano. Ou aquelas mulheres que não fazem pausa, por exemplo, e elas colhem o hormônio antimileriano, provavelmente ele vai estar menor do ideal. Então o ideal é suspender o anticoncepcional, esperar no mínimo um mês, e no mês seguinte, quando teu ciclo já voltou a ter estimulação, a estimulação natural, aí sim você pode colher teu hormônio antimileriano. Quem tem ovário policístico, o hormônio antimileriano pode dar alterado sempre para cima. Na verdade, o hormônio antimileriano, ele é como se fosse a altura, que já fiz esse exemplo. Ele é a tua altura. Ele não quer dizer que ele está alterado, que esteja baixo, quer dizer que você tem uma reserva ovariana menor. Mas não necessariamente, aos 43, o hormônio antimileriano, quer dizer que está alterado. Ele está normal. Então, dependendo da idade, o hormônio antimileriano alto corresponde à qualidade que você tem. Ele é uma ideia relativa de quantidade. Parece confuso, mas sim, porque a gente não sabe a quantidade pontual. Só que sabemos que você tem uma reserva maior, normal ou abaixo. Quem tem ovário policístico, a característica é que tem muitos folículos, muitos cistos são folículos, e por isso sempre vai dar acima da média normal. Meu hormônio antimileriano, e prestem atenção nisto, meu hormônio antimileriano, ele baixou de 3.0 para 0,07 em dois anos. Baixou de uma reserva ovariana normal, 37 anos, ela tinha 35, talvez, estava toda normal, mas ela perdeu o ovário, teve uma gravidez que não passou das 13 semanas, e perdeu o ovário. No último ultrassom foram encontrados 3 folículos, hoje eu tenho 37. Não consigo dizer se de 3 a 0,07 é normal ou não, mas é normal sim, de que se você tem um ovário, e você retirou o ovário, você perca uma grande quantidade de folículos, a metade, ou talvez se ela já tinha um ovário alterado, ou um ovário que teve um cisto, não sabemos, e o outro ovário era o que tinha grande quantidade de folículos, e aquela reserva ovariana, e ela retirou o ovário bom, por exemplo, sim existe a possibilidade que ela tenha uma reserva ovariana muito diminuída. E falando disto, quando a gente faz cirurgia para endometriose, porque tem cistos, é totalmente recomendável de que vocês avaliem sua reserva ovariana, porque muitas de vocês terão uma reserva ovariana muito baixa, e nós não vamos, talvez vamos decidir, resguardar ou preservar esses óvulos, porque talvez você vai perder muita reserva ovariana, se vai para cirurgia, e depois para fertilização in vitro. Então, doutor, uma cirurgia, ou perder o ovário, tira a reserva ovariana? Sim. Cirurgia dos ovários, tira a reserva ovariana? Sim. Cirurgia de salpingectomia, tirar a hidrosalpinge, tira a reserva ovariana? Sim. Eles afetam a reserva ovariana. Tem hormônio antimulareano de 0,11, 0,1, 42 anos, FSH alto, tentar óvulos próprios ainda. O que acontece? A gente sabe que você não terá uma grande quantidade de folículos, provavelmente uma paciente que tem essa reserva ovariana de 0,1, temos que ter como expectativa um único folículo. Um único folículo por mês, e com chance de ter um único óvulo. E eu não posso te dizer que você não pode tentar, e na verdade nenhuma paciente minha eu vou dizer que ela não pode tentar, porque será que ela consegue engravidar em casa? Aos 42 anos, sabemos que a chance de gravidez em casa é menor a 10%, e com um único óvulo na FIVI também pode ser baixo. Mas vocês também viram que comentou que já estava com hormônio antimulareano 0,05, ciclos irregulares, de que conseguiram um folículo, um óvulo, e ela teve sua filha. Então, talvez essa paciente ela fez muito mais do que uma captação, talvez fez uma, duas, eu sei que a Anacássia não fez tudo isso, mas talvez sim, uma paciente que tem uma reserva ovariana baixa, ela com 42 anos, ela precise duas, três, às vezes quatro captações, e ainda assim, possa não conseguir engravidar ou não conseguir seu embrião normal por causa da idade. Então, isto é um ponto muito importante para vocês definirem em qual vai ser o meu esforço, mas esse esforço você tem que discutir com o teu médico. Se teu médico não acredita, é muito difícil você ir para frente se teu médico não acredita. Mas, não que dizer que você não possa conseguir. E reserva ovariana, e vou terminar contando para vocês, aí um comentário muito bom de gravidez com baixa reserva ovariana, para que vocês acreditem também, porque as chances existem. O assunto é quanto que eu quero fazer de esforço para isso. O quanto que eu estou disposto a arriscar, porque a gente sabe, sabe que não é fácil engravidar com baixa reserva ovariana.